Olá pessoal, segue mais um vídeo? Hoje eu vou apresentar mais três lindas miniaturas de três lindos carros da coleção American Cars da editora Planeta de Agostinho e Altair na escala 1.43, as edições 26, 27 e 28, a 26 é o Chrysler 300 Hurst, 1970, a 27 é o Playmouth Roadrunner, 1970, lindo né? E a edição 28, o Desmobil Toronado, 1966. No vídeo anterior que eu apresentei as edições 25, 24 e 23, veio o brinde que é o Corvette C3, 1968, na escala 1x24, danificado. Eu entrei em contrato com a editora, eles fizeram a troca, apresento no final do vídeo a miniatura em perfeito estado. Bom, no final do vídeo eu apresento. Vamos lá, a primeira miniatura é o Chrysler 300 Hurst, 1970. Primeiro eu vou apresentar aqui a revista. A Chrysler é uma marca mais luxuosa, exclusiva do grupo Chrysler, desde o desaparecimento do Imperial. Por esse motivo, seus modelos nunca foram carros de perfil esportivo, como tampouco foram os de cabelo de lá, que é da General Motors. Ou do Lincoln, o grupo Ford. Uma das poucas exceções foi o Chrysler 300 Hurst, 1970. Apenas 502 unidades da Chrysler 300 H saíram das mesmas linhas de montagem, onde eram produzidos os demais full size da marca. Lindo, né? Lindo e raro, hein? Apenas 502 carros. Olha que lindo esse carro. Sensacional. E o tamanho. Lindo demais. O nome do grupo. Walter Percy Chrysler, com seu primeiro modelo apresentado em 1924. Bem legal, né? Uma prova de aerodinâmica inovadora da marca Chrysler Turbine, movido por uma turbina apresentada em 1963. Rota 61. A estrada do Blues. Bem legal, né? A rota 61. A foto instantânea. Os neus. Bem legal, né? Vamos lá. O que importa? Olha que lindo esse carro. Chrysler 300. Que miniatura pesada. Olha os detalhes dourados dessa faixa. Lindo demais esses pneus. As rodas. Eu estou muito apaixonado por essa coleção. Uma das coleções mais lindas dessas coleções últimas, dos últimos 10 anos. Dessas coleções da escala 1.43. Olha o nível de detalhe da miniatura. O acabamento interno, os bancos. O volante, o painel de porta. É que a câmera é de péssima qualidade. Vocês não vão conseguir ver o que eu estou vendo aqui. Olha que lindo. A placa ao raio. 1970. Duplo escapamento. Duplo aqui, né? Bem legal. Que carro incrível. Que miniatura linda. Apaixonante. E bem legal pela história. De ser tão limitado. A 502 unidades esse carro, né? Sensacional. Vamos lá. A edição 27. Esse Primalf. Roadrunner. 1970. O famoso carro aqui do Papaleguas. Bem legal, né? Esses tempos atrás. Naquela. Problema da Discovery. Da Eastern Channel. O trato feito. Parece eles negociando um carro desse aqui. Muito legal. Um Primalf Roadrunner com faixa preta e capô. É uma cor muito chamativa. Que era habitual na época. O Roadrunner representou um retorno às origens do segmento dos Muscle Cars. Com equipamento básico. Um motor potente. Um preço competitivo. Esse Primalf foi um grande sucesso de vendas. Além disso. Por um módico valor a mais. Os clientes podiam encomendá-lo com um motor reme de 425 cavalos. Andava demais, né? E a buzina dele fazia aquele bibi. Dado o desenho, né? Uma simpática imagem promocional do carro. Caracterizado como um personagem dos desenhos animados. Que o batizava. Olha que legal. O Papaleguas. Para chegar a um preço competitivo, a marca propôs um carro com mecânica potente e mais equipamentos simples. Olha que lindo esse vermelho. Essa unidade do Roadrunner tem um capô opcional com entradas de ar forçadas. Olha que legal. É lateral. Mudar o capô era algo frequente na época. Bem lindo, né? Olha esse azul. Que incrível. 440 o motor mais S. Muito lindo esses detalhes, né? 440 mais 6. Desculpa, li errado aqui. A Playmoth e seus concept cars originais. Olha que bizarro. A fórmula de dois carros em um. Bem interessante, né? Assimétrica. A Playmoth é assimétrica. Recentemente leiloada pela empresa. Foi um dos diversos concept cars a marcas desenvolvidas em colaboração com a Guia. Bem interessante, né? The Beach Boys. O Rock Roads. Legal. Sensacional, né? Tá aí, ó. Olha que lindo esse Corvette. Depois do retorno de Al Jardim na banda, em novembro de 63, a formação realizou uma campanha promocional em torno de um Corvette. Os Beach Boys. A invasão do Camboja. A invasão do Camboja. Aqui a guerra, né? Vamos lá apresentar o que importa. Esse Playmoth lindo. Roadrun em 1970. Olha que incrível. O Papalegos aqui. A faixa. Ele correndo no final. Que legal. Roadrun em 1970. A câmera consegue. Pegou com muita dificuldade, mas pegou sim. As rodas lindas. Olha o acabamento do banco. Painel de portas. Bônus do volante. Painel câmbio. Sensacional. Essa traseira Playmoth. Califórnia. Aqui o Papalegos novamente. E aí, Francisco. Tem que adquirir uma câmera profissional, né? Olha que lindo. Ao invés de comprar câmera, eu prefiro comprar outras miniaturas. Olha que linda essa frente. Essa grade. O escrito Playmoth aqui. Um dia eu vou melhorar a qualidade dessas imagens. Que miniatura pesada, hein? Incrível. Enriquece a coleção. Tem um carro desse aqui. Muito lindo. Sensacional. Uma Chrysler. Muito bacana, né? Vamos lá. A edição 28. O Oldsmobile Toronado 1966. Olha que lindo. Oldsmobile Toronado. Oldsmobile Toronado é um dos carros que criaram um vão na história do automóvel. automobilismo norte-americano. Devido a sua inovação tecnológica, formalmente era um ganco-pê de quatro lugares, sem muitas pretensões esportivas. Esteticamente, rompia com alguns moldes, mas sem sair do habitual. Em uma época de grande criatividade. O mais surpreendente, contudo, era o fato de ser o primeiro carro dos Estados Unidos com tração dianteira desde 1937. Olha que lindo esse Oldsmobile azul. Toronado. Foi um dos carros mais originais da produção norte-americana da época. Os seus faróis de retráteis caracterizaram sua dianteira. Os faróis ficam escondidos aqui, né? Interessante demais. Muito lindo. Olha essa traseira. Sensacional. A traseira de tipo fastback. Tinha enormes faróis interrompidos apenas pela placa. Muito lindo esse volante também, né? Nessa imagem, o painel observa-se o peculiar velocímetro em roleta, situado na posição horizontal. Bem legal aqui, né? Oldsmobile Toronado. Olha esse vermelho, é lindo, né? E o tamanho que é esse carro? Ficha técnica. A marca que não sobreviveu à crise. Na década de 40, os mobiles foram os primeiros carros automáticos disponíveis nos Estados Unidos. Rezar dentro do carro. Driving truck. Olha que lindo. A missa aqui dentro do carro. Há mais de 50 anos, todos os domingos, o terreno do antigo cinema Neptune. Drive-in transforma-se no Daytona Beach Drive-in. Christian Churchen. Uma missa dentro do carro. Interessante, hein? Star Trek. Uma odisseia espacial. Vamos lá apresentar a miniatura, que é o mais importante. Nessa cor... Não sei se é um prata... Meio... Dourado, né? Oldsmobile Toronado, 1966. Muito linda essas linhas de fastback traseira aqui, né? Essas lanternas grandes, né? Essa placa ficou bem legal. O escapamento saindo quase que junto com o para-choque. Sensacional. Muito legal se olhar a frente assim, tá? A grada dianteira. Olha o escrito dos mobiles, símbolo. E os faróis retrátilas, né? Bem legal. Muito legal mesmo. Também bacana essa paisagem, com essa vista de praia, né? O interior desse carro também, sem encosto de cabeça, o banco. O câmbio, o volante bem legalzinho também. Lindo, né? Lindo mesmo. GM. Produto oficial. Tá aí. Agora eu vou mostrar aqui, ó... O Corvette C3 preto, na escala 1x24. Eu entrei em contato com a editora. E, ó... Há menos de um mês, eles me enviaram o novo Corvette C3 1968 preto. Lindo. Lá com o interior tudo montadinho, certinho. Os bancos em vermelho aqui, bem adaptados, coladinhos. O volante de madeira no lugar certo. O câmbio, tudo certinho. Olha que lindo esse brinde. Esse aqui é um brinde especial para assinantes. Bem legal, né? Olha que lindo essa placa verde. Sensacional. Não tem como não ser apaixonado pelo Corvette, né? Também os farajos escamoteáveis aqui na frente, né? Sensacional. Lindo demais. Tá aí, pessoal. Vamos lá apresentar novamente. O Chrysler Hustle branco com essas faixas douradas. O Roadrunner laranja com essa faixa preta no capô. E o desbobril tornado dourado. Tá aí. As edições 26, 27 e 28. Qual dos três vocês gostaram mais? Se gostaram do vídeo, por favor, deixe seu like, deixe seu comentário. Se inscreva no canal e siga também no Instagram, arroba a garagem do Chico. Até a próxima edição. Assim que chegar, eu apresento. Valeu! Valeu!